Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Eu espero que você possa ficar ainda melhor depois deste programa. Muitas informações, muitas dicas, muitas oportunidades podem surgir a partir de agora para você cuidar do que você tem de mais precioso, a sua saúde. E durante essa semana a gente está apoiando, a gente está incentivando, a gente está estimulando a campanha do Novembro Azul, que é nada mais do que o cuidado, a prevenção que o homem precisa ter e precisa fazer isso de maneira periódica. A gente já falou sobre câncer de próstata, a gente já falou sobre outros problemas relacionados ao universo masculino e hoje a gente vai falar sobre impotência sexual ou disfunção erétil. E ainda teremos aqui exercícios para você que precisa se mexer, vamos ter também culinária saudável, o Filipe vai trazer mais uma das suas delícias para a nossa cozinha e o quadro no divã. Agora o programa não vai ser completo se você não mandar a sua participação. O que você gostaria de ver aqui? Quais as dicas que você gostaria de ver apontadas pelos especialistas? Enfim, você pode escrever para a gente no nosso blog novotempo.com barra vida e saúde. E eu quero começar o programa agradecendo você que é anjo da esperança, você que faz a sua contribuição mensal aqui para a TV Novo Tempo, que nos ajuda a fazer um programa cada vez mais abrangente, alcançando pessoas que você talvez nunca conheça, mas levando esperança através de uma programação muito bem feita e de qualidade. Muito obrigada e que Deus continue te abençoando. E nós vamos convidar agora para fazer parte do programa o doutor Raimundo Rezende, que é urologista, pode chegar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E vamos convidar também o doutor Ricardo Espínola, que são os nossos convidados dessa semana. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Eu não apresentei durante essa semana o doutor Raimundo Rezende, é responsável clínico por alguns hospitais, eu estou sabendo. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. E também possui um hospital que realiza procedimentos para os homens, de urologia. Sim, a gente tem o Hospital Silvio Romero, eu sou diretor clínico, o doutor Ricardo fez parte do corpo clínico, né? O Hospital Silvio Romero é especializado nesse universo masculino. Que bacana. Obrigada por que vocês cederam espaço na agenda de vocês para estarem conosco aqui. E eu tenho certeza que as informações que vocês estão aqui nos passando vão causar transformação. Obrigada. Hoje o assunto é um assunto que é um verdadeiro fantasma para alguns homens, disfunção erétil ou a impotência sexual que precisa ser analisado, que precisa ser compreendido como um começo aí até de uma, de repente, de uma interpretação ou de uma mudança de comportamento. Como que a impotência sexual, que também é chamada de disfunção erétil, pode ser definida, doutor Raimundo? É muito comum o paciente chegar e falar, sou impotente. Esse paciente, ele não olha no olho, ele não olha para você. Ele se sente derrotado. Ele é impotente. Abalado. E eu defino a impotência sexual, o impotente é o indivíduo que não procura ajuda. O indivíduo que procura ajuda, ele pode ter uma disfunção, mas tem solução. Então é muito importante que o indivíduo se conscientize disso, que os homens se conscientizem. Vocês não são impotentes, vocês têm uma disfunção e que graças a Deus hoje nós temos tratamento para ela. Tem algumas opções. A disfunção erétil, ela consiste em que, doutor Ricardo? A disfunção erétil é a incapacidade que o paciente tem por uma ereção parcial, não total, ou falta da ereção, em conseguir a penetração na parceira. Tá. Existem diferentes causas para a impotência sexual. Vamos falar das principais. Quais são elas, doutor Raimundo? A principal é psicogênica. O homem que tem uma disfunção erétil causada por uma... de causa psicogênica, né? Ele não está confortável no seu meio, ele é castrado de alguma forma, né? Seja no trabalho, seja na família. Então, ele não tem condições de exercer o seu papel masculino. Aí tem causas que são devidos a diabetes, problemas arteriais, drogas, alimentos, medicamentos. Então, nós, quando estamos frente a um paciente com esses sintomas, nós procuramos filtrar a causa. Com isso, fazer um diagnóstico e tentar oferecer para ele de forma compartilhada, com responsabilidades de ambos os lados. A gente não consegue... tem pacientes, por exemplo, que eu vejo e identifico a causa, é o cigarro. Eu falo para ele, meu amigo, você tem que diminuir o cigarro ou parar. Não, eu quero continuar fumando e quero ter ereção. Você vai ter que fazer uma escolha. O próprio cigarro tem propaganda, a contra-propaganda, dizendo que o cigarro pode causar a disfunção erétil. A disfunção, exatamente. E quando o indivíduo para de fumar, frequentemente, ele retoma parte ou totalmente a função erétil. Então, eu recomendo para os pacientes e aí a gente, com a causa, a gente vai tentar chegar no melhor tratamento. O Dr. Raimundo mencionou que diversas causas fisiológicas e uma delas que a gente consegue constatar aqui, Dr. Ricardo, é a doença vascular periférica. Como que ela está relacionada com essa disfunção erétil? Bom, o próprio pênis é um órgão periférico. Então, nós temos essa deficiência vascular periférica, pode afetar também a circulação peniana. E do ponto de vista de impotência mesmo, nós temos que distinguir mesmo, fazer uma anamnese bem boa para saber o que o paciente chama de impotência. Porque muitas vezes ele se diz impotente, se rotula impotente. E você pergunta, mas toda relação assim, não. Às vezes está bem, estou impotente há um mês. Quer dizer, temos que pesquisar algum fator, outro, qualquer, que tenha abalado esse paciente. Ou foi despedido do trabalho, ou algum trauma importante psicológico, que esse paciente, depois de um mês, se rotula de impotente. Que na realidade ele não é. Na impotência, quando você tem uma impotência mesmo, caracterizada, você não tem de vez em quando. Ou é impotente sempre, ou não é. Entendeu? Se tem um dia que está bem, é que houve a circulação total do pênis, a enervação está preservada, para manter esse dia de ereção. Então, é esse que nós temos que distinguir bem o que ele fala de impotência. É muito comum o paciente falar, sou impotente, tenho disfunção. Mas à noite tem ereções normais. Olha só. Então, é só ele relaxar e não estar sob nenhuma pressão, que ele tem ereção. Às vezes o próprio medo da impotência acaba gerando a impotência. Gerando, pela ansiedade. Mas a doença vascular periférica pode também atrapalhar. Pode ser. Tem que analisar todas as causas. Existe um exame clínico que vai ajudar a detectar realmente essa disfunção, doutor Raimundo? A anamnese, que é a conversa com o paciente, e o exame físico, normalmente já diagnostica grande maioria das doenças. Nós fazemos ultrassonografia, exames de sangue, medidas de hormônios, para ver se existe alguma outra causa. Ultrassom com Doppler, que mede o fluxo arterial, são os que a gente faz. Você mencionou aqui outras doenças que podem estar relacionadas com a disfunção erétil, como gonorreia, como diabetes. De que maneira essas doenças se relacionam? A diabetes, ela causa uma lesão vascular e nervosa. E o pênis é um órgão vascular que recebe estímulo neurológico. Assim como os pés, por exemplo, que estão mais sujeitos a problemas nos diabéticos, o pênis também pode ser uma área de risco. Sim, é uma área bem sensível ao diabetes. E no caso da gonorreia? A gonorreia, ela não causa impotência. Ela causa outras disfunções relacionadas ao sexo. Mas a perda da ereção, ela não causa. Ejaculação precoce, será que também está relacionada com a disfunção erétil ou não tem nada a ver? Está relacionada, sim. A ejaculação precoce, primeiro a gente tem que caracterizar se os parceiros não têm satisfação plena. Eventualmente o indivíduo quer manter uma ereção extremamente prolongada e que não é possível. É possível, frequentemente ele se caracteriza como tendo ejaculação precoce e eventualmente ele não seja. Então nós temos que conversar, é um trabalho de... Quase de um psicoterapeuta. Exatamente, é isso mesmo. E tem que ter a paciência, conversar com o paciente de forma tranquila e também entender o meio que ele vive. O meio de trabalho, social. Com isso a gente consegue caracterizar a ejaculação precoce. E eventualmente também é devido a algum trauma, algum problema que ele está vivendo naquele momento. Mas é importante dizer, tanto a disfunção erétil quanto a ejaculação precoce tem tratamentos e se resolve. A gente resolve grande maioria dos casos. Existem pacientes que são extremamente resistentes. O paciente que eu falo, olha, gostaria que você parasse de fumar. Fala, não, não, eu tenho que continuar fumando, eu preciso continuar fumando. Eu vou oferecer meios para que ele pare de fumar. O diabético descompensado, eu vou pedir para que ele vá ao clínico que trata diabetes. Eu vou tentar induzir uma mudança de hábito alimentar nele, exercícios físicos e ele melhora. Alguns querem, sem fazer nenhum sacrifício, sem nenhuma mudança... A famosa pílula mágica. Não existe, não existe. Um outro caso que a gente pode, de repente, mostrar que pode ser relacionado com a disfunção erétil é a fuga venosa. Existe uma relação, doutor Ricardo? A fuga venosa estava muito em voga há umas décadas atrás, né? E nós fizemos até um trabalho num outro hospital em que nós verificamos que há não muito correlação, há não correlação da impotência com a fuga venosa. Nós tínhamos pacientes... O que é essa fuga venosa? Vamos explicar para o nosso telespectador. Quando você tem a ereção, o sangue se acumula no pênis. Ao mesmo tempo que as artérias estão jorrando sangue para dentro do pênis, atrás existe o fechamento das vênulas do pênis, fechamento para manter a ereção. Então, essas veias, segundo alguns artigos da época, científicos, essas veias não se fechavam. Então, é chamada fuga venosa e não mantinha a ereção. Aí fizemos alguns... fizemos um trabalho no hospital em que nesses pacientes com fuga venosa, entre aspas, eles se submeteram à psicoterapia. E a grande maioria deles reverteu. Hoje não se dá... reverteu a normalidade, não tinha mais a disfunção erétil. Ajudado pela psicoterapia. Então, não se dá muito valor hoje em dia a essa fuga venosa. E eu, pelo menos, desconheço colegas que estejam fazendo cirurgia hoje em dia para a fuga venosa. Para corrigir. Para corrigir a fuga venosa. É muito importante isso, porque, eventualmente, o paciente dá um valor enorme. Ele quer um dado físico, ele quer um documento mostrando. Uma coisa mais palpável. E, eventualmente, ele acaba indo para um tratamento até inadequado. Ele quer uma cirurgia, quer resolver. E, eventualmente, precisaria só fazer uma mudança de hábito, uma psicoterapia para resolver. Então, temos que ter muito cuidado. Normalmente, a gente vê que o medo, ele acaba deixando o homem muito aquém do que ele poderia alcançar, se ele resolvesse os problemas. É que é difícil mesmo. A gente tem que respeitar a individualidade do homem e mulher. Mulher gosta de falar. Mulher, se tivesse consulta com um psicólogo mais barato, ela ia toda semana, todo dia, se deixasse. O homem tem, realmente, essa individualidade que é mais fechada. Mas, precisa resolver alguns problemas que vai ser mais feliz. Vamos acompanhar agora a matéria que a Rafaela Martins preparou para a gente? Mostrando quais são os problemas emocionais mais comuns que os homens apresentam. Os problemas emocionais são muito comuns na nossa sociedade. É importante relembrar que esse problema pode aparecer na vida tanto de mulheres quanto de homens. Hoje, eu tenho a missão de descobrir as principais doenças emocionais que incomodam e aparecem tanto na vida dos homens. Os problemas emocionais mais comuns nos homens, a gente encontra a depressão que está avançando, infelizmente, muito. A Organização Mundial da Saúde já prevê que em 2020 a depressão vai ser a segunda doença do mundo. 2030 talvez vai ser a primeira do mundo. Então, a depressão está atingindo muitos homens e os transtornos ligados à ansiedade. A questão é que nem sempre os homens admitem que precisam parar e se cuidar. A nossa cultura, ela de certa forma é cruel, né? A cultura ocidental. Então, faz parte da cultura cobrar de nós homens uma performance, um tipo de comportamento que é uma coisa idealizada. Mas você vê todo o anúncio de empresas que estão procurando funcionários masculinos, o que tem ali, né? Que seja enérgico, proativo, vibrante. Você tem que ser uma máquina, né? Para poder encaixar naquele perfil para aquele trabalho. E um outro tipo de diagnóstico que está muito comum é o que a gente chama de burnout, que é a crise do esgotamento. Você aí de casa deve estar se perguntando como então evitar esse tipo de doença na vida dos homens. Segundo um ditado americano, mais vale um grama de prevenção do que um quilo de tratamento. Então, realmente a prevenção é a melhor coisa. E prevenção de sofrimentos mentais ou emocionais no adulto ou no jovem, adolescente, adulto, é a qualidade da vida afetiva na família de origem. Então, ali tem que ter um equilíbrio de nutrição de afeto, limites, disciplina, os pais manterem a autoridade, que é diferente de autoritarismo, né? A valorização daquelas crianças no ambiente familiar, a participação de pai e mãe na educação dessa criança, no toque físico, na manifestação de afeto, na colocação de limites também. Porque, às vezes, vem a criança que é uma coisa que não é adequada, ah, fala com o teu pai, ah, fala com a tua mãe, um joga para o outro. Então, essa qualidade afetiva na família de origem é um grande fator. E nas crianças que são mais vulneráveis, ensiná-las a desenvolver a resiliência, né? Ensiná-las desde pequenininho a ter autocontrole, né? A aprender a ter paciência, aprender a esperar pelo outro, aprender a repartir seu brinquedinho. Então, o pai e mãe têm que incentivar isso, porque isso vai fortalecendo para que quando tiver um embate difícil na vida, lá um chefe complicado, um namoro complicado, essa pessoa vai saber lidar com isso aí, sem necessariamente ter que entrar numa depressão ou num pânico ou qualquer tipo de transtorno emocional. É, tá na hora de, de repente, você procurar um especialista e resolver esses medos, esses traumas para ser mais feliz. A gente tá aqui com o Dr. Raimundo, o Dr. Ricardo, que são urologistas, os nossos convidados dessa semana. A gente tá falando de um tema que é super tabu no meio masculino, disfunção erétil ou a famosa impotência sexual. A gente tava conversando aqui, o Dr. Raimundo deixa bem claro que a maioria dos casos são de origem psicológica, precisam de tratamento. Quando isso acontece, quando você detecta, faz a anamnese lá e percebe que o problema não é fisiológico, você trabalha normalmente com o psicoterapeuta ou você consegue conduzir esse paciente, acha melhor, de repente, não abrir e essa conversa gera resultado? Normalmente gera resultado, sim. Eventualmente eu encaminho para psicólogo, eventualmente até para psiquiatra. Existe uma resistência em ir para esses profissionais, mas eu costumo contar para o meu paciente uma historinha, eu falo para eles que nós estamos precisando de mais leões no zoológico. E os leõezinhos chegam da África tão saudáveis, tão bonitinhos, chegam aqui e eles não se reproduzem. Por que será, né? Quando eles estão na natureza, quando eles estão brincando, eles estão lá... Livres. Livres, eles conseguem um número grande de relações, eles conseguem procriar muito. Aí chegam no zoológico, entre quatro grades, dão alimento, é tipo você no escritório, por exemplo. Te dão alimento, te dão água, te dão trabalho e você produz. Você, eventualmente, entre quatro paredes, tente caminhar um pouquinho, melhora a depressão, tente tomar um pouquinho de sol, tomar água pura. Então, esses hábitos simples geram mudanças significativas. Nós temos que entender um pouquinho esse processo e nos engajar nele. Porque senão, com certeza, nós teremos problemas muito sérios. E eu prefiro que o paciente compreenda a situação e ele busque alternativas, ele busque o tratamento. Agora, estilo de vida, não é... A gente fala muito aqui no Vida e Saúde, né? Comer saudável. Eu não sei, no começo do programa, você pode ir para a cozinha, se alimentar mais saudável. A gente nunca pensa nisso para uma disfunção erétil, por exemplo. Mas vai refletir fatalmente. A atividade física também é fundamental, né, doutor Ricardo? Sem dúvida. Hoje em dia, a população brasileira está engordando. E nós verificamos a obesidade como um fator de risco para doenças de hipertensão, diabetes, enfim... Doenças crônicas. Doenças crônicas. E que essas doenças irão fatalmente refletir no desempenho sexual desse paciente. Então, pacientes obesos que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos vão ter uma queda do rendimento sexual. Tanto pela obesidade, pela hipertensão, pelo diabetes que pode vir, a de vir da obesidade. Então, uma vida saudável, comendo, se alimentando de uma maneira saudável, evitando exageros. Pode comer de tudo, mas sem exageros. Meu pai fala para mim que tem que sair da mesa sentindo um pouquinho de fome. É verdade. Depois de uma refeição, vira outra. Depois de seis horas, vira outra refeição. Aquilo que você deixou de comer, pode comer na outra refeição ou no outro dia. Evitar excesso de bebida alcoólica, né? Hoje em dia, disse que o vinho faz bem à saúde. Depende da quantidade que toma também, né? Tem gente que acaba usando essas desculpas para exagerar. Desculpas para dizer, não, meu médico falou para tomar vinho, então vou tomar uma garrafa de vinho. É melhor tomar o suco de uva que não tem álcool. É melhor tomar o suco de uva, que tem o tanino também, né? Então, praticar uma atividade física, rotineira, duas, três vezes por semana, 15 minutos, 20 minutos, andar, fazer um alongamento, ao acordar de manhã, alongar os membros superiores, as pernas. Essa atividade física vai ajudar no fortalecimento muscular. O pênis é um órgão com músculos, mas também vai promover relaxamento, né, doutor Raimundo? Sem dúvida. É muito importante, eu gosto de ouvir os conselhos do pai do doutor Ricardo, porque ele tem 92 anos. É verdade. E é animado pelo cheiro, né? E animadamente. Então, eu acho que nós precisamos aprender um pouquinho com pessoas que têm bons hábitos. E é muito importante você ter uma atividade diária saudável para você conseguir desempenhar, ter um potencial máximo do seu desempenho. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. Na volta, a gente continua falando sobre impotência sexual e você, mulher que está nos assistindo, também pode se beneficiar dessa conversa para ajudar o seu parceiro. Você, homem, não se acanhe. Às vezes, você procurando um especialista vai ter mais satisfação na vida, vai viver com mais plenitude. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais conversa daqui. Vida e Saúde está de volta. A gente está aqui trabalhando com a campanha Novembro Azul. Hoje, o assunto é a disfunção erétil ou a famosa impotência sexual. Um assunto que assombra muitos homens, mas como a gente está descobrindo aqui com os especialistas. Tem solução e precisa de conversa, precisa de intervenção para a gente descobrir qual é o verdadeiro motivo dessa disfunção. A gente estava falando aqui de estilo de vida, né? Alimentação saudável, prática de atividade física é fundamental. Não só para promover o fortalecimento muscular, mas também para promover relaxamento. E eu acho que, hoje em dia, todo mundo sofre em maior ou menor grau de estresse, preocupação, transtornos da ansiedade. Isso atrapalha demais, não é, Dr. Raimundo? É, quando tem um paciente que tem priapismo, aquela doença que nós falamos que é uma ereção tão prolongada, eventualmente eu trato com adrenalina. Agora, você imagina um indivíduo que produz adrenalina durante o dia inteiro. Ele está o dia inteiro produzindo adrenalina em grandes quantidades, está estressado, está sob forte tensão. Ele chega em casa e ele não consegue desacelerar rápido. Então, é muito importante que nós tenhamos uma vida balanceada. Eventualmente, a ansiedade, a produção exagerada de adrenalina causa a disfunção erétil ou impotência sexual. É importante que o paciente compreenda isso e saber que ele é um agente ativo na sua saúde. Que se ele, ele pode modificar a sua saúde com ações. Ele não é vítima da situação, ele pode, de repente, cooperar. Exatamente. Existe uma taxa, uma idade em que a taxa de testosterona, por exemplo, pode cair e vai atrapalhar nesse desempenho sexual? Teoricamente, se esse homem tiver uma vida saudável, uma vida que levou, no decorrer dos anos, de boa qualidade, não fumou exageradamente, não vou falar nem que seja um santo, um puritano, mas não fumou exageradamente, não fez uso de drogas lícitas ou ilícitas durante a vida, tem uma boa circulação, um estado ígido, com 80 anos, ele pode ter uma vida sexual, manter a sua vida sexual de maneira muito agradável. Satisfatória. Satisfatória. Então, não tem nada a ver a taxa? Não tem nada a ver. A queda da taxa de testosterona não vai interferir na disfunção erétil? Não, obviamente, esse homem, tomando todos os cuidados que ele tomou durante a sua vida, ele vai ter um nível sanguíneo de testosterona satisfatório para manter uma ereção. A parte neurológica preservada, a parte vascular preservada, a parte metabólica, orgânica, toda preservada, ele ainda vai ter seu rendimento sexual satisfatório. Os pacientes adorariam que fosse assim, que ele chegasse lá, eu me disse a testosterona dele, ele está abaixo, eu dou uma injeção, acabou o problema. Não é assim. O organismo, ele se adapta a uma quantidade menor de testosterona. Se eu der muita testosterona, ele corre o risco de ter algumas doenças. Tá bom? Então, a testosterona tem que ser muito bem usada. A gente não pode usar de forma inadequada. Uma outra, agora você acabou me lembrando de uma outra questão. Hoje em dia, a gente tem muito medicamento disponível prometendo bom desempenho sexual. Então, se a pessoa se rotula, sou impotente, e de repente essa impressão é reforçada pela parceira, que de repente se sente também insatisfeita. E aí ele recorre a esses medicamentos por conta própria, ele também está correndo risco, não está não, doutor? A gente acaba vendo o priapismo, uma ereção extremamente prolongada com lesão do pênis, que ocorre por uso exagerado desses medicamentos. Essa lesão é irreversível? Então, eventualmente pode ser irreversível. Agora, eventualmente também, nós até achamos necessário o paciente usar com boa orientação médica algum medicamento, porque às vezes ele tem um problema psicológico, mas ele tem uma ansiedade de desempenho. Ele precisa ter segurança frente à parceira. Precisa voltar a acreditar em si mesmo. Exatamente. Então, em alguns casos, o medicamento vai realmente dar um empurrãozinho? Com certeza. Com bom uso, não tem a menor dúvida. Agora, o uso também é indiscriminado de hormônio masculino para disfunção irétil, que muitas vezes o paciente se automedica, ou tem até um médico amigo, pede receita, enfim. Esse também é perigoso. É uma situação que ele não sabe o risco que está correndo, se automedicando ou se medicando de uma maneira indiscriminada. Porque esses hormônios masculinos, com o intuito de melhorar a performance sexual desse paciente, pode levar a alterações de outros órgãos, alterações importantes. De fígado, de testículos, a pessoa ficar, se for jovem, impotente, atrofia de testículos, câncer de fígado, e se tiver tendência genética, ou mesmo uma alteração de PSA, já, e ele não souber, esse alimento da testosterona para essa próstata pode abreviar o surgimento do câncer de próstata. Então, isso tem que ser dado de uma maneira muito criteriosa, como o doutor falou. O médico, ele vai fazer essa análise completa, para tentar identificar qual é o problema, se é uma causa emocional ou se é uma causa realmente orgânica. Sim. E nós temos que ter muito claro, entender o que o paciente deseja, o que o paciente precisa. Então, eventualmente, o paciente chega com a queixa de ejaculação precoce ou perda da ereção, você tem que compreender o que ele realmente precisa. Eventualmente, ele precisa compreender melhor a ereção, compreender um pouco melhor a relação com a parceira, saber ter uma relação com a parceira, saber ter uma relação, saber o carinho, saber preliminares, ele precisa compreender bem isso. Existem exercícios que ajudam, doutor? Exercícios... Que o paciente pode realizar? Psicológicos. Ah, ok. Ele precisa compreender a relação sexual. Ele precisa saber que a relação sexual é muito além, vai muito além da simples penetração. Exato. E com isso, ele consegue... Porque o homem é muito objetivo. Verdade. A mulher é mais romântica. Então, o homem tem que saber... Bom... O homem tem que saber, nas preliminares, deixar a mulher pronta para o ato sexual. Então, tem pessoas que já vão para os... Finalmente, e que... Quando deveriam estar no começo. Quando deveriam estar no começo. Namorar. Namorar é gostoso. Namorar, eu acho, é o que eu digo. O preparativo para a festa, muitas vezes, é mais gostoso que a festa. É verdade. Não é? Bom, a gente já percebeu aqui que a disfunção erétil ou a impotência sexual é um problema que, mesmo depois de tratado, pode gerar problemas psicológicos muito grandes para os homens. E até para as suas parceiras também, que podem acabar reforçando esse problema e não ajudando até no tratamento. Que conselho o senhor dá para esse homem que, de repente, está nos assistindo, para essa mulher que, de repente, passou por uma vida amorosa frustrante e que precisa de ajuda e entendeu que realmente existe luz no fim do túnel. Seria muito importante falar para a parceira compreender o seu marido, não expor o seu parceiro. Não expor. Fundamental. A exposição é muito ruim para ambos e, eventualmente, tem consequências catastróficas. Então, tratar de forma saudável, de forma discreta e procurar ajuda de um profissional que também deve ter a mesma postura. Agora, a escolha do profissional também precisa haver uma química, né? Tem profissional que não é muito ligado nessa área, então não é o profissional mais indicado. Mas existem profissionais que vão atender, que vão ser mais atenciosos. Não tenha dúvida. Existem bons profissionais que, com certeza, vão orientar. O mais importante é isso, nós ajudarmos o casal a chegar no objetivo principal, que é ser feliz. E aí nós temos que trabalhar a relação para que eles tenham uma relação adequada, seja com a ajuda de drogas, de medicamentos, de cirurgias. Isso nós sabemos fazer. Mas o mais importante é trabalhar aí a cabecinha. Trabalhar aqui dentro. O urologista tem que ser um pouco psicólogo também, né? Assim como o ginecologista muitas vezes escuta a gente chorando. Tentar ver como é que se dá a relação sexual desse casal, como é que é feita, em que ambiente que é feito, se tem filhos, às vezes, dormindo no mesmo quarto, se tem filho um pouco mais adolescente que pode estar ouvindo, às vezes, os sussurros de um ato sexual, se isso, às vezes, inibe de uma forma indireta esse casal. Atrapalha. O que muitas vezes eu aconselho é... Está com dificuldade de manter uma relação? Pega a esposa, sai, vai para um campo, um lugar tranquilo, vai para uma praia, fica tranquilo com ela, sem... Pressões. Sem pressões de qualquer espécie. Ficar tranquilo que ninguém vai chamar, que o filho não vai gritar mamãe, papai. Então, isso, muitas vezes, muda o desempenho do casal e há uma harmonia. Acontece a sintonia novamente. Eu vou te falar, sexo tem que praticar, porque praticando é que se vê a melhor maneira de ser feito. Está certo. Por outro lado, em relação à parceira, eventualmente, a parceira acaba tendo uma ascensão, tendo uma mudança de padrão, tendo uma... Esse é um problema muito comum hoje em dia. Sim, e ela inibe a participação do parceiro nessa relação. Então, eu atendo alguns casais que a parceira exige que o indivíduo seja potente e que, na verdade, é uma cobrança. E aí, acaba... Temos que lembrar que a relação tem que ser saudável. Não pode ser dessa forma. Sob pressão, nada funciona. Não funciona. Não vai fluir. Não vai ser legal. Quero agradecer a participação de vocês mais hoje no Vida e Saúde. Amanhã a gente volta falando sobre fertilidade masculina. Um assunto bem interessante também. Muito obrigado. A gente fica agora com o Dica Vida e Saúde. Em seguida, você acompanha exercício para os homens. Muito interessante. O melão é uma fruta com muita água. Além de ser fresquinho e hidratante, ele é excelente diurético para eliminar toxinas do corpo. Não tenha medo de comê-lo todos os dias. Olá, Teru. Estamos aqui na Academia Vida Natural. Como havia prometido, treinamento funcional aqui. Estamos com a equipe aqui, com o Maicon, o Hermano e o Bruno, que vão fazer parte desse treinamento com a gente. Vamos começar então. Eu vou mostrar para vocês uma vez o que a gente vai fazer. Assim a gente dá sequência ao nosso treino. Então a gente vai começar com as duas pernas fora. Vai pisar uma perna dentro, outra perna dentro, uma perna fora. Levanta o joelho. Dentro, dentro, fora, dentro. Dentro, dentro, fora, dentro. Rápido. Fácil, né? Aqui, número dois. Escadinha. Contrair o abdômen. Super importante aí. Respiração. Flexiona os braços aqui. Vai fazer esse movimento rápido. Ponta do pé. Aqui, flexão lateral de tronco. Trabalhando os oblíquos. Começou. Ponto. Zero. Um. Dois. Três. Flexão lateral. Ok? Um. Dois. Três. Pode fazer assim, ó. Uh. Uh. Fácil, né? O importante, ó, é não tirar a perna de lado. Tá? Amplitude do movimento, ó. Se você flexiona de um jeito, pega mais. Levantou a perna? Tá roubando a flexão. Tá bom? Então, terminou aqui. Vai pro número quatro. Pegou a bola. Essa bola aqui, ó, conhecida como Magic Ball, tá? Tem dois quilos essa bola. Tem até dez quilos aí. O que a gente vai fazer? Bola atrás da cabeça. Flexiona o cotovelo, ó. Bate. Outro lado. Bateu. Um lado. Outro. Lado. Outro. Tá bom? Vamos lá pro número cinco. Terminou? Número cinco. Tá vendo esse xizinho aqui, ó? Ponto de referência. Flexão nas pernas. Vai pegar o pezinho. Pezinho lá pro alto. Vai flexionar, ó. Subiu. Um. Dois. Ok? Um. Dois. Importante, ó. Não fazer o joelhinho, ó. Pra dentro. Onde tá a ponta do pé. Onde que a sua perna tem que estar. Ó. Subiu. 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 Beleza? Vamos lá. E o último exercício aqui. Pra quem nunca teve infância aí, ó. Relembrar. Né? Pula a corda, ó. Ponta do pé. Trinta segundos. Sem parar. Tá bom? Rápido. Né? Fácil. Moleza. Bate palma aí. Isso aí, galera. Isso aí, Teru. Isso aqui foi uma demonstração do treinamento funcional aqui que a gente passa aqui na clínica. E que você de casa também, você pode estar fazendo, ó. Com 15 minutos do seu tempo. Dá 15 minutos pra você. Porque você merece, né? Muito mais que 15 minutos. Mas o dia a dia do trabalho não deixa. Então, mas que você possa se dedicar esses 15 minutos pra esse treinamento aí. É um treinamento que tá sendo bem utilizado aí. Que você pode estar fazendo na sua casa. Agora é com você, Teru. Muito obrigado. Muito bem. Chegou a hora da culinária aqui no programa Vida e Saúde. O Felipe hoje trouxe uma receita bem legal, bem masculina. Homem adora comer comidas de praticidade, assim. E eu gostei muito dessa proposta. Hambúrguer de lentilha. Hambúrguer de lentilha é super simples de fazer, uma delícia. Masculino. E a apresentação tá bonitinha também, viu? Muito obrigado. Caprichou, caprichou. E olha, rico em ferro, tem proteína, tem as coisas que a gente precisa, né? Que o homem precisa. Coloquei ali no tomatinho, é claro. Mas mulher também vai poder comer. A vontade. Ah, bom. Já tava ficando triste aqui, Felipe. A vontade, a vontade. Que isso. Fala pra gente o que vai ser necessário pra essa receita. Perfeito. Olha, de ingredientes eu vou usar duas unidades de palmito. Aqui está os dois palmitinhos. Vou usar uma cebolinha pequena. Porque, Perú, aqui eu já vou usar lentilha cozida e pronta. Ok. Ok? E pra cozinhar ela, eu já usei alho, cebola, um pouco de sal, um pouco de óleo. Pra ela cozinhar, normal. 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 Cozimento básico. Básico. Então, olha, já falei dela, tá aqui, são duas xícaras de lentilha. Pra dar aí uma porção de pelo menos dez unidades de hambúrguer. Tá bem cozidinha essa daí, pode deixar ela macia mesmo. Sim, sim. Ela tá quase se despazendo, quase derretendo. Vou usar um tomate pra depois montar o hambúrguer. Vou usar um pouquinho de aveia pra dar o ponto na nossa massa. Vou usar pra montar o hambúrguer também o alface. E, é claro, não podia faltar um pouco de azeite e sal. E, gente, olha, eu também gosto de colocar, não sei você em casa, mas eu gosto de colocar o nosso patezinho que parece uma maionese. Quem tem em casa e faz uma maionese diferente, faz uma com palmito, uma com soja, uma com castanha, fica à vontade de usar. Pra hambúrguer tem que ter pelo menos um. Tem que ter um molinho. Um ketchup saudável, uma maionese saudável. Aquele seu ketchup também ia cair muito bem aqui, com páprica, com... O que você põe mesmo? Púrcuma, limão. Com açúcar mascavo, limão. Se você quiser essa receita, é só acessar o nosso blog. Você fez no dia que você fez uma salada de... Vixe, não vou lembrar. Foi um panini. Panini. Panini, isso aí. Muito bom. Procura lá na receita panini, você vai encontrar o ketchup vegetal que o Felipe fez. Incrível. Beleza. Não só do ketchup vegetal, mas do ketchup natural. Vamos acompanhar agora o quadro Nude Van. E em seguida você aprende a fazer esse delicioso hambúrguer de lentilha. Não sai daí não. Olá. Que bom ter você aqui no nosso quadro Nude Van. E nesse programa de hoje, falando sobre o Novembro Azul, para você, homens, é o recado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pornografia e compulsão sexual. Você pode pensar que esse tema é um tema meio pesado, mas na verdade muitos homens hoje em dia possuem o vício da compulsão sexual e da pornografia. Isso está mais fácil do que em qualquer outro tempo. A gente tem isso na nossa mão hoje, se a gente quiser, através dos nossos smartphones, celulares, enfim. Então, esse é hoje um desafio muito grande de muitos homens, inclusive cristãos. Então, na verdade, o que se fala e o que a gente ouve sobre essa questão? Muitas mentiras. A gente ouve falar, por exemplo, que quanto mais a gente tem relação sexual, quanto mais a gente assiste pornografia, quanto mais a gente se masturba, os homens, né? A gente está falando de homens, maior vai ser o seu desempenho sexual. E mais você vai saber sobre isso. Na verdade, isso é um grande engano, porque muitos homens viciados em pornografia e compulsivos sexuais possuem sérios problemas na relação sexual com a sua parceira. Se você imagina que o seu prazer sexual vai aumentar assistindo isso tudo, você precisa ouvir um pouquinho mais sobre isso. Olha só, nos vídeos pornográficos, o que eles mostram ali é uma realidade irreal. Parece contraditório, mas a realidade que eles mostram ali são estímulos super exagerados, são fantasias e fetiches que precisam estar envolvidos para que a pessoa sinta prazer. Caso contrário, parece que não tem nenhuma graça. A quantidade de sexo que é feito é fora do normal. A gente sabe que o corpo do homem geralmente precisa de um tempo após a relação sexual para se preparar de novo, até na produção de espermatozoides, para uma próxima relação sexual. E nesses vídeos a quantidade é exagerada, é fora da realidade. E na grande maioria deles a parceira é utilizada como um objeto. E ela mesma muitas vezes se mostra gostando disso. Mas na verdade o que a gente vê é uma quantidade de consequências bastante negativas no próprio relacionamento conjugal e sexual com a esposa. A ejaculação precoce é uma dessas dificuldades que tem sido bem comuns de acontecer no casamento, porque quando chega no relacionamento sexual com a esposa, não tem aqueles estímulos exagerados, aquelas super fantasias, fetiches e expressões de estímulos como tem no vídeo. E aí o homem não consegue manter uma ereção pelo tempo normal para que os dois tenham esse prazer juntos. Então a ejaculação precoce é um problema. A dificuldade erétil é outro problema. Muitos outros homens também têm passado pela diminuição considerável de desejo sexual, porque eles não conseguem sentir o estímulo, o desejo sexual ao ver a esposa na realidade dela, por mais que ela seja bem cuidada, que todo o ambiente esteja preparado para aquilo por causa de um exagero de estímulos irreais que a pornografia, que é uma indústria, produz. Então, muitos homens, inclusive, desenvolvem o vício da masturbação, e a masturbação está também diretamente relacionada em vários casos com a ejaculação precoce e outros transtornos sexuais. Então, eu dei um breve resumo aqui dessa questão para que você pense de que essa prática, na verdade, ela não aumenta o seu desempenho sexual. Na verdade, ela prejudica o seu desempenho e, inclusive, o seu relacionamento conjugal. Se você tem esse vício, você pode procurar ajuda a tratamentos psicoterápicos específicos para esse assunto. Eu espero ter ajudado vocês a pensar um pouquinho mais sobre isso e eu espero vocês no próximo quadro no Divã. Ah, agora sim, o Felipe vai continuar essa receita, hambúrguer de lentilha, o que você vai aprender aqui hoje. E, olha, é uma receita prática para ninguém botar defeito. Está bem bonita a apresentação, não sei se o Adinho já começou, já conseguiu mostrar aqui. E dá para servir em quais tipos... Você não falou de pão, né? Olha, eu vou falar do pão agora para vocês. Olha que graça. Vou até virar esse lado aqui porque dá para ver o hambúrguer mais tostadinho, o Adinho. Lindo, 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 lindo. A gente come com os olhos primeiro. Teru, e olha, o pão eu também vou usar, porque eu tenho aqui um pão inteiro, porque eu vou usar uma parte dele, um quarto, para dar ponto na minha massa. Ah, você vai usar, então, na receita. Na receita, para dar um ponto na massa que eu vou fazer. Então, olha que legal. Primeiramente, nessa receita, eu vou pegar a lentilha cozida, vou abrir aqui o liquidificador, então, eu vou colocar aqui no liquidificador direto. Já a lentilha, olha aí. Opa, foi. Aí eu coloco palmito, tá? Eu vou cortar o palmitinho para ajudar a bater. Muito bem. Aí está. Vou colocar a cebolinha que eu falei para vocês. Tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. Vai formar uma pasta. Aí, com essa pasta, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então, tá. O sal, só um pouquinho, para a gente chegar lá. Perfeito, um pouquinho de azeite. E, Teru, eu vou pôr água. Eu vou pôr um pouquinho de água para ajudar a bater. Bem pouquinho, só para ajudar a bater. Isso. E aí, eu posso fazer assim também, olha. Eu vou pegar aqui, tirar um quarto do meu pão. E vou tratorar na mão. Tiro tudo de dentro dele. Pode até ser um pão amanhecido. Pode, o mais durinho é sempre melhor. E se eu tiver farinha de rosca e não quiser usar o pão? Pode dar farinha de rosca. Se eu quiser guardar o pão para eu usar ele para fazer o sanduíche. Pode fazer também, não tem problema. Farinha de rosca funciona. Funciona. Aqui eu estou fazendo com pão fresco, porque o pão fresco tem um gosto diferente. Verdade. Então, aqui eu vou tentar deixar ele super delicioso. Vamos ver se eu consigo, Teru. Mais uma vez, a gente vai bater aqui. Segura aí. Lá vamos nós. Dá uma ajudinha. No processador também ajuda a bater rápido, né, Filipe? Ajuda. O processador também seria legal também de usar. Funciona. Funciona, ok? Não tem problema. Teru, uma coisa que eu esqueci e eu não falei ainda. Olha, o cheiro verde. Ah, vai nessa hora. Vai nessa hora, já. Eu vou colocar aqui, olha, salsinha e cebolinha. Vai colocar os dois? Um pouquinho de cada um. Não precisa ser muito. Eu coloquei aqui um pedaço de salsinha e um pedaço de cebolinha. Vou colocar um pouquinho mais de água. Para ajudar a bater. Dar um espacinho para a água chegar lá embaixo. E vamos bater agora e ver como é que fica. Teru, eu vou usar também a aveia. Então essa é uma massa que eu vou bater. Vou colocar a aveia e ainda deixo ela descansar por mais 20 minutos. Tá bom. Legal, Teru. Foi? Foi, bateu. Depois de batido, eu vou pegar um bowl. Ok? Vou acrescentar essa massa. Esse pão, então, você não vai usar mais agora? Não. Eu posso eliminar ele daqui da cozinha? Não, vamos deixar ele aqui. Tá cheiroso. Deixa ele aqui. Já já a gente come também um com ele. Vou colocar a aveia sobre a massa. Perfeito. Misturar aqui uma colher. E a aveia vai puxar esse líquido que está, talvez, aí sobressalente. Sobressalente. Isso. Então eu tenho que deixar aqui mais uns 20 minutinhos para ele pegar esse líquido. Quanto menos água eu usar, menos aveia eu vou precisar também, né, filho? Com certeza. Tá. Tá bem? Deixo ele de ladinho. Deixa eu pôr ele pra cá. Vou ligar meu foguinho aqui. Perê. Um pouquinho de azeite. Você tosta o pão primeiro, depois o... Isso. Muito bem. Vou tostar o pão primeiro. Então pega o nosso... Aliás, que pão bonitinho, né? Olha só. Esse é um pãozinho de tomate seco? Isso. A gente faz ele aqui na clínica, arredondinho, em forma de pão de hambúrguer. Uma graça. Então a gente vai colocar ele aqui. Vou pegar uma parte dele. Pronto. Esses detalhes acabam fazendo toda a diferença, né, Felipe? Ah, sim. O tostadinho... O sabor final. O tostadinho pro hambúrguer é essencial. Não tem jeito. Então, é difícil você pegar aí uma hambúrguer que não seja tostadinho. Mesmo que é vegetariano. E a gente tem tantas opções, né? Olha, inclusive fora de casa. Se a gente quer comer bem, manter a nossa dieta vegetariana, dá pra comer... Já tem muitas hamburguerinhas que oferecem opção vegetariana, né, Felipe? Tem, tem sim. E são gostosos. E são bons. Vale a pena você provar um hamburguinho aí de fora que é gostoso. E é vegetariano. Agora, fazer em casa sai muito mais em conta e você tem controle dos ingredientes também, né, Felipe? Com certeza. E outra coisa, né? Você pode fazer maior, menor, mais de um. De acordo com a sua fome, gente. De acordo com a sua fome. Mais de um. Foi? Foi. Deixa ele tostadinho. Legal. Olha aí. Parte de baixo. Parte de cima. Bem tostadinho. E agora eu vou comer o hambúrguer. Pro meu hambúrguer eu vou usar uma colher. Olha só. Vou fazer aqui, então, uma bolinha. Deixa eu tirar daqui que tá pegando fogo essa fritideira. E agora, nessa bolinha, já vai aí. Quer mais azeite ou não precisa? Deixa eu tirar. Eu acho que já dá pra gente fazer sempre. Dá pra fazer no forno também, Felipe? Dá pra fazer assado também, não tem problema. Olha. E aí não precisa cozinhar muito, né? Não. É só criar a crostinha. Eu gosto de mostrar pro pessoal acertar com duas colheres. Olha. Acertou com duas colheres, fez um hambúrguinho, ele vai deixar pegar uma camada. Teru, será que você joga pra cima e vira? Não, eu não consigo. Já tá na hora, será? Não, não. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você que vai fazer isso, chefe. Aquela coisa de... Pumba. É só jogar e virar. Será que eu posso tentar? Pode. E se eu errar? Tem outra. E se cair no seu sapato? Eu vou rir muito. A gente ri junto. A gente ri junto. Fala aí, a hora que der eu vou tentar. Pode fazer. Pode? Pode fazer. Ai, ai, ai. Vamos lá. Uh, Teru. Eu dei uma volta 360. 360. Era só 180. Vamos ver. Vamos tentar de novo? Mais uma vez. Aí. Ó, tá pegando jeito, chefe. Teru já manda muito bem. É, ele deu uma amassada, tadinha. Melhor você cuidar dele. Vai ficar meio atrapalhado aí na frigideira. Vamos ver assim, Teru. Vamos fazer assim, então. Eu vou aumentar bem o fogo. Pra gente acelerar aqui. O processo. Eu vou pôr um pouquinho mais de azeite. Pra criar uma crostinha. Isso, pronto. E agora, então. Gente, que coisa fácil, né? Tem gente que acha que vegetariano passa mal, passa vontade, não dá pra comer direito. Aqui tá a prova de que vegetariano também pode ser muito prático na cozinha. Inclusive, essa lentilha que o Felipe tá usando aqui, podia até estar congelada no freezer. No freezer. Eu, minha irmã me deu umas dicas muito bacanas nesses tempos que ela passou comigo aqui em casa. Eu quero até mandar um beijo pra Camila, tá na Austrália, fazendo muita aula de culinária bacana também. Ela disse, olha, otimizar tempo na cozinha é fácil, é uma questão de organização. Ela falou, olha, cozinha grãos numa quantidade maior e você fraciona. Pra pôr no freezer mesmo. Uma quantidade vai ser usada pra salada, a outra quantidade vai ser usada pra um hambúrguer, como esse aqui, pra uma almôndega, alguma coisa assim. A outra quantidade pra pâté e assim por diante. E realmente, Felipe. Rende, não rende? Rende e economiza tempo na cozinha. Isso é verdade. Você consertou o hambúrguer, né, danado? Mais ou menos. Ficou bonito. No forno, quanto tempo? 25 minutos, no forno de 180 a 200 graus e lembrando, sem nada pra cobrir. Você vai deixar ele sem papel alumínio. Quer criar uma crostinha. Isso, essa é a ideia principal. Vamos montar, Felipe? Vamos montar. Peru, olha que legal. Então eu vou colocando aí, ó. Lá vai o nosso hambúrguer. Direto no pão. Olha que legal. Aí aqui, o bacana é fazer assim. Eu gosto, pelo menos, de colocar uma folha de alface. Tá. Tá aí uma folha de alface. Um tomate. Ok. E eu, de vez em quando, ralo uma cenoura, ponho por cima. Aí a criatividade pode rolar solta. Pra cada um deles. Hoje eu vou fazer, no caso aqui, vou colocar o patezinho nosso, a nossa manese. Em moderação. Quase que não. Pode pôr azeitona, pode pôr beterraba, pode pôr abobrinha crua. Fica bom também. Bem temperatinho. E tomate combina, né? E aí faço mais um hambúrguer. Você vai daí, eu vou aqui. Vamos nessa. Vamos lá. Olha só que belezinha ficou esse aqui. Colorido, bonito. Dá vontade de comer, não dá? Vamos lá, Filipe. Um, dois, três e... Sem palavras. Quero engolir tudo. O seu tá bom? Tá quente. Tá percebendo que ele tá chorando aqui, gente? Coitado que queimou a boca. Tá quente. Mas tá muito bom, Filipe. Nossa, tá uma delícia. Mandou muito bem, viu? Obrigado. Olha, você que tá aí com água na boca, deu vontade. Se o marido não tem jeito, não vai pra cozinha, vai você mesma, prepara. Agora, você que é homem, tá assistindo a gente, quiser surpreender, essa é uma receita que vai fazer sucesso total. Pode usar qualquer tipo de pão pra fazer esse lanche que vai funcionar. Até pão de forma tostadinho vai rolar muito. Um abraço, obrigada pela companhia e que Deus te abençoe. Até amanhã com mais Vida e Saúde. Tchau. 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 Tchau.